Olha, a equipe de Natal foi a base do campeonato do ano passado, né? Foi a base do campeonato estadual. De diferente, tivemos só um pivô que contratamos lá de Recife. E nos ajudou muito. Um pivô de 2,10m, um miúdo. E ele nos ajudou bastante, sim. Foi bastante importante nessa conquista dessa vaga. E o grupo como um todo, né? Acho que todo mundo vem se dedicando bastante aos treinamentos desde o início do ano. E provaram agora aqui, nessa competição, que o Basqueta Paraíba é forte. E a FACISA, vamos lá representar a Paraíba. E o que vem pela frente agora em Salvador, você acha que tem condição de repetir o que foi em Natal? Olha, a expectativa é que sim. Nós sabemos que vai ser muito mais difícil. Porque as equipes são muito, nível técnico muito melhor, muito mais alto. Tiveram também grandes investimentos lá. Vamos enfrentar o Náutico, o Náutico Capabaribe, o Vitória da Bahia e o TBJ. São equipes já conhecidas. E vai ser difícil, não é fácil. Mas nós estamos confiantes no grupo e vamos em busca da classificação, sim. Esse é o objetivo do grupo desde o início, buscar a Supercopa. Então vamos lá para Salvador, ver o que vai acontecer. Vamos com a força máxima para lá para Salvador. Esperar que os meninos lá façam boas apresentações, bons jogos, como fizemos essa semana de Natal. E classificar, se Deus quiser, e voltar para Paraíba com a classificação para a Supercopa. Que vai acontecer em Santa Catarina, em junho, em Santa Catarina e na cidade de Brusques.